Olá, seja muito bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje, agora que você fica sabendo de tudo que acontece no campo. Em Ipameri, pesquisas realizadas por professores e alunos ajudam a preservar os frutos do cerrado. O cerrado goiano é cheio de cores e sabores que marcam a vida de quem vive por aqui. Características que estão sendo preservadas e cultivadas na Universidade Estadual de Goiás, em Ipameri. Aqui nesse espaço, que tem quase 3 hectares, a gente vê um sistema de manutenção e preservação dos nossos recursos naturais. Para você que é de Goiás ou de Minas também, isso aqui tem sabor de infância, recordação de infância. Uma notícia boa, a gente só conhece o pé de gabiroba, pelo menos eu só conheço o pé de gabiroba, sim, pequenininho no chão. Mas tem gabiroba em árvore, professor? Como é que é isso? Sim, até no cerrado aqui, quando a gente planta em espaçamento maior e faz condução inicial dela, ela fica com esse porte aí de mais de 2 metros de altura, né? Então essa do cerrado, dá para selecionar essas plantas com essas características, para ter um pomar mais estruturado, assim, do que aquela baixinha. Aquela baixinha é porque o fogo pega todo ano e pegava, né? E aí ele cresce em moita. E outra, as sementes caem e germinam um punhado junto, por isso que ficam aquelas moitas, a gente pensa que é daquele jeito. Mas quando eu coletei, era tudo baixinho e aqui, plantando um espaçamento grande, aí ela sai umas grandes assim. Outras pequenas também, porque tem variabilidade com relação ao porte. E tem a de árvore, que é da região da Mata Atlântica. Tem, inclusive, uma que é a maior gabiroba, eu tenho três exemplares dela, que eu vou plantar agora, ela é lá da região amazônica. Então ela é a maior gabiroba do Brasil. Essa eu consegui comprar de colecionadora. Vai vir para Goiás? Vem para Goiás, já está em Goiás. O Bacupari da Amazônia veio parar no meio do nosso cerrado, que é riquíssimo. Agora eu fiquei muito curiosa para experimentar isso aqui. E a gente vê que é uma fruta muito viva, colorida. E ela é de que família? É cítrica? A família é a mesma família do mangostão. Na Bolívia tem um chamado achachairu, que também é do mesmo gênero. Então é muito parente, tanto do mangostão, que é considerado a rainha das frutas, e ele tem um sabor muito parecido com o do mangostão. É um sabor espetacular. Não é doce demais? Não é azedo demais? Lembra um pouquinho também a gabiroba, né professor? A gabiroba é um pouco mais doce. Um pouco mais doce, né? Tem um pouquinho de amargo e o doce que é bem pronunciado. A gente já tem isso aqui em produção comercial no estado ou não? Eu acho que nem no Brasil. O que tem é só em plantios assim, em quintal. Mas eu acho que essa também é uma planta que para a produção de polpa seria muito adequada. E é o que essas espécies do cerrado também são muito apropriadas. Elas só ocorrem em determinada época do ano, né? Então, você ter um processamento dela para ter o sabor ao longo do ano é interessante, né? Uma maneira que nós visualizamos é essa de transformar em polpa para poder estar disponível o ano inteiro, né? É claro que com o resfriamento, algumas características de qualidade do fruto a gente perde, né? Mas pelo menos o sabor e muitas das vitaminas, essas minerais, mantém, né? Então, essa aqui, só para a gente aprender o nome científico dela. Garcinha Gardineriana. Baco Pari da Amazônia. Só que agora esse Baco Pari aqui, ó, é nosso. Nosso também é o sabor da mangaba, fruta de sabor exótico que por aqui é preservada com cuidado, para que as próximas gerações também possam aprender a desfrutar e a valorizar. Roberli, qual que é a importância para as próximas gerações desse trabalho aqui com as frutas do cerrado, essas espécies nativas? Nós, enquanto universidade, temos o papel de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão. Diante disso, diante do potencial que Goiás tem para o agronegócio, mas principalmente das demandas que nós temos pela preservação da biodiversidade, do trabalho com plantas nativas e da função de educadores que a UEG tem nesse contexto, que se trabalha com frutos nativos do cerrado. Porque além de a gente deixar alguns trabalhos para as posteridades, a gente utiliza isso como ferramenta para a sala de aula, dentro do ensino, da pesquisa e da extensão. Com a ideia de trabalhar com agricultores dentro de uma produção sustentável e também de formar estudantes nos cursos de engenharia florestal e de agronomia, principalmente. O que você imagina para o nosso cerrado, para as nossas frutas, para os nossos produtores rurais em 10, 20 anos, se continuar esse trabalho do jeito que está sendo feito hoje? Depois da reformulação do Código Florestal, tem algumas brechas que os agricultores podem trabalhar, principalmente com a reconstituição das suas áreas, destinadas à PP e também da reserva legal. E esses frutos, eles vêm dentro de uma demanda necessária hoje, que é a produção e a geração de renda. E dentro dessa geração de renda, dentro dessas áreas que, tecnicamente, elas têm que serem preservadas, elas podem ser preservadas com essas plantas nativas, com produção e, assim, dando um ganho econômico para essas populações. Você já ouviu falar ou conhece a flor cadáver? Gente, em Anápolis, uma dona de casa levou o maior susto quando chegava em casa à noite e se deparou com isso aí, ó, um cheiro insuportável. Daqui a pouco eu vou mostrar para você tudo sobre essa flor, que é muito diferente. Olha só, um estudo da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, mostra perdas no transporte de grãos até os portos. Isso se deve, basicamente, às más condições das rodovias e também à precariedade da frota de caminhões e à imprudência de motoristas. De acordo com uma pesquisa, o Brasil perde, nesse trajeto, cerca de 0,13% do armazenamento de arroz, 0,17% de trigo e 0,10% de milho. O estudo foi realizado em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Vamos agora ao preço médio semanal, saca de 60 quilos de soja aqui para você acompanhar o mercado. A encristalina, R$ 80,20, a Creuna, R$ 81,00. A variação dessa semana é positiva em 2,9%. A gente acompanha agora também, ó, a saca de 60 quilos do milho. Em Jatai, R$ 35,83, Silvânia, R$ 34,20. A variação da semana aqui é positiva em 2,3%. O preço da carne de vaca e de porco está bem mais caro. O aumento este ano chega a ser o dobro da inflação. E a culpa é de quem? Dos chineses. Eles aumentaram o consumo de carne brasileira e o preço disparou por aqui. Com o preço da carne nas alturas, muita dona de casa precisa usar a criatividade. Tem que ser criativo, fazer carne cozida, que é mais barata, carne moída, falha um dia de bife, come ovo. Um macarrão. Um macarrão, substitui a carne. A explicação está no consumo dos chineses. É que a peste suína africana afetou boa parte do rebanho por lá. E com isso o Brasil está exportando mais. Quem tem carne para vender aqui, acaba vendendo mais caro. Nós já víamos percebendo o aumento no preço da rouba do boi. No entanto, para a carne, não tinha ocorrido essa elevação na mesma proporção. E agora, recente, nessa última semana, que nós tivemos um preço bem elevado da rouba bovina, em cerca de R$ 10,00 para o produtor. Então, chegou a se elevar também para o consumidor. A China produz 54 milhões de toneladas de carne suína. Com a peste, esse número deve passar para 34 milhões. No Brasil, as carnes bovinas e suínas subiram 3,7% desde janeiro. Em época de final de ano, com tantas confraternizações, é melhor pesquisar. A demanda aumenta por questão de festividades e recebimentos de salários. Então, provavelmente, teremos sim uma elevação. E agora, o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Opado cada vez mais com a sucessão no campo e a formação de novas lideranças empreendedoras, o Senar Goiás tem preparado os jovens para construir um agro cada vez mais forte. O superintendente do Senar Goiás, Dirceu Borges, está mais uma vez com a gente para falar sobre esse trabalho. Obrigada por ter vindo, viu, Dirceu? Obrigado. Vamos começar falando desse programa. O que o Senar desenvolve com esses jovens? Desde 2015, o sistema FAEG-Senar vem trabalhando com esses jovens em todo o estado de Goiás, onde a gente preconiza três pilares essenciais, que é a formação de novas lideranças, o agro é carente de lideranças nesse setor, a sucessão familiar, onde a gente preconiza que esse jovem seja um sucessor ali na atividade da família e não um herdeiro, porque o herdeiro, a primeira coisa que ele vai fazer é vender essa propriedade. E o terceiro ponto, não menos importante, que é o empreendedorismo, onde a gente torna esse jovem um empreendedor de sucesso. Então, em cima desses três pilares, nós desenvolvemos há mais de cinco anos com esses jovens tutorias, mentorias, encontros técnicos, palestras, para que a gente consiga construir um jovem cada vez mais capacitado e preparado para o amanhã. Olha só, gente, no último dia 9 teve a grande final do concurso FAEG-Jovem 2019. Conta para a gente, Dirceu, como é que foi? Foi muito legal, foi um encontro onde nós premiamos os melhores trabalhos no decorrer desse ano de 2019. Foram várias etapas percorridas no decorrer do ano, onde eles participaram de eventos técnicos, seminários, palestras, curso EAD, a distância, o Agrojovem, que é um curso nosso. Enfim, foram várias etapas e no dia 9 eles apresentaram, 35 grupos apresentaram os projetos e uma banca avaliadora selecionou esses melhores projetos para estar premiando esses jovens aqui. Foram, além disso, no dia 9 nós tivemos palestras técnicas como o Chico Graziano, como o Felipe Massetti, o Cavaleiro das Américas, falando sobre superação. Enfim, foi um evento muito bacana, com mais de 300 jovens de todo o estado de Goiás ali presentes, fazendo uma interação, uma troca de experiência. Então isso para nós é muito gratificante. Foi um evento, um sucesso o evento, e que vem em 2020 aí. Olha só, está animado e é muito bom saber que o futuro do Agro está sendo construído cada vez mais forte, né? 2020, tem mais novidade no programa? Isso, nós pretendemos dar continuidade nesse trabalho com esses jovens, em cima desses pilares. Nós vamos pegar os 10 melhores projetos de 2019 para que eles implantem de fato lá no interior, no município. A gente vai dar todo o apoio, suporte, com tutorias, mentorias para esses jovens, para que eles consigam implantar. E além disso, nós vamos estar trabalhando as mentorias, as palestras, os eventos técnicos, para que a gente prepare cada vez mais esses jovens para ocupar espaço dentro do agronegócio. Faça sempre assim, viu, Dirceu? Venha trazer essas notícias excelentes para a gente aqui para o AgroRecord. Muito obrigada pela sua presença, viu? Eu que agradeço o convite. Esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade de hoje. E ainda hoje você vai ver, produtores de arroz e representantes de indústrias de Goiás estão preocupados com o decreto do governo que muda o ICMS do arroz para o produto que vem de fora. Com essa mudança, eles temem a demissão de funcionários e fechamento de empresas. E já no próximo bloco também, você vai ver que o lixo doméstico pode ser reaproveitado na produção de adubo orgânico. Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta com o AgroRecord. Tudo de bom para você. Fique com a gente para acompanhar as novidades do campo. Na maioria das vezes, o lixo de casa acaba sendo descartado. Você vai ver agora que esse lixo pode ser reaproveitado na produção de adubo orgânico. Quem vai mostrar para a gente é o Jerônimo Venâncio. O que você faz com o lixo aí da sua casa, hein? O Diógenes mora num apartamento e mesmo assim reaproveita quase tudo. Além dos resíduos orgânicos aqui, também os materiais recicláveis ganham, obviamente, um lugar específico para eles. Isso para garantir que o lixo seja a maior parte reaproveitado. Não é isso, Diógenes? Você estava dizendo que quase 70% do lixo que você produz aqui na sua casa, você reaproveita. É isso mesmo? Exatamente. Então, a parte de reciclável, nós destinamos todas para a coleta seletiva. Latas, vidros, papelão, papel, plásticos em geral. E a parte dos orgânicos, a metade desses orgânicos a gente aproveita porque nesse estilo de composteira doméstica, com minhocas em balde, eu não consigo descartar carne, osso, né? Mas a maioria dos orgânicos nós conseguimos. A composteira que ele tem é móvel, fica fácil de guardar. Cada caixa dessa tem uma função. Agora a gente vai mostrar para vocês como é essa história da compostagem. Aqui, por exemplo, tem uma casquinha de banana, um guardanapo. Isso aqui a gente pode colocar na compostagem. Perfeitamente. Todos os resíduos orgânicos, úmidos, cascas, folhas, sementes, que você não aproveitou na sua alimentação, você pode aproveitar na compostagem. Então, nós temos aqueles alimentos menos ácidos, aqueles ácidos não podem, nem carne, sabugos. Mas, por exemplo, essa casca de banana, guardanapo, eu posso utilizar. Então, eu não descarto no meu lixo comum, eu descarto na minha composteira. E nessa composteira, então, o processo funciona da seguinte forma. Nós colocamos o resíduo, né, num canto, né, e eu cubro esse material com serragem ou com palha, com material seco. Para quê? Para evitar o mau cheiro. A gente colocar o resto de arroz, resto de feijão, não é o ideal colocar na compostagem. Na compostagem, com minhocas em baldes ou bacias, nós evitamos porque os óleos, os ácidos, eles atrapalham a digestão da minhoca e até a derme da minhoca. Então, nós preferimos esses alimentos mais orgânicos nobres, né, esses resíduos nobres. E aí, por exemplo, sementes, tal, a gente já começa a ver crescendo na composteira. Então, você vê aqui, semente de caroço de abacate, por exemplo, a gente tira e forma a muda com isso, né. Esse material de baixo, depois que você enche a primeira caixa, você passa ela para baixo. Então, esse material, ele está mais velho, está mais negro, ele está melhor, mais curado, né. A gente fala que é um material mais maturado. E a gente percebe que tem até minhoca aqui no meio, né. E por que as minhocas estão aí? Essas minhocas, elas são chamadas de minhocas californianas, então elas não são aquelas pretas puladeiras. Elas são apropriadas para digerir e comer resíduos orgânicos com muita rapidez. Elas reproduzem muito rápido e diminuem a quantidade de orgânicos pela metade. Agora, qual que é o benefício do húmus, que é essa terra preta aqui, se a gente já pode chamar de húmus, certo? Exatamente. Ele vai substituir o seu fertilizante químico. Você não vai ter uma fertilização química agressiva e poluente, né. Você vai ter uma adubação orgânica, né, de elementos que o solo e a planta precisa, de maneira ambientalmente adequada. O líquido que sai do material orgânico também vira adubo. Todo líquido resultante a gente drena, tira ele, é um líquido escuro e ele é chamado de biofertilizante, porque ele possui também nutriente. Então, você pega esse nutriente bastante concentrado e dilui na proporção de 1 dele para 10 de água. Então, você acaba economizando a quantidade de água para a sua irrigação. Agora, uma coisa que a gente sempre fala aqui para você, quem tem mais qualificação, quem está mais preparado, tem mais chance de um mercado de trabalho. Vamos ver agora os nossos cursos para esta semana? Tem curso em Pontalina, no Senar, de Minhocultura, dia 18 e também 19 de novembro. As inscrições estão abertas. Quem tiver interessado, é só procurar o Sindicato Rural lá de Pontalina. Para esta semana também, ó, tem curso do Senar em Barro Alto, para o dia 18 até o dia 20, Sangria de Seringueiras. Importantíssimo fazer esse curso, viu, gente, específico. Informações do Sindicato Rural de Barro Alto. Tem mais curso em Anápolis, de Psicultura, que também está super em alto. O pessoal está desenvolvendo muito, investindo muito nisso. Então, é bom estar sempre se qualificando nessa área também. Do dia 18 até o dia 20 de novembro, inscrições abertas. Só procurar informações do Sindicato Rural de Anápolis, que tem lá. E tem ainda curso do Senar de Mineiros, de Selaria, do dia 18 de novembro até o dia 22. As inscrições estão abertas. Tem mais informações do Sindicato Rural de Mineiros. E tem outros cursos lá no sistemafaeg.com.br. E ainda hoje você vai ver. Você conhece a flor cadáver em Anápolis? Uma dona de casa levou o maior susto quando chegou em casa e se deparou com um cheiro insuportável. É bem feio também essa flor aí, hein? E já no próximo bloco, será que o goiano abre mão de ser o maior comedor de piqui do Brasil? É que caiu muito a produção de piqui aqui no estado, no nosso estado. A gente volta já para te mostrar. Já voltamos com o nosso AgroRecord. Olha só essa notícia que a gente vai contar para você agora. É de doer o coração dos goianos e dos produtores também, viu? Gente, Goiás não é mais o segundo maior produtor de piqui do Brasil. O estado fica agora atrás de Minas Gerais e Tocantins. É que é o que apontam os dados do IBGE. Mas será que o goiano abre mão desse título da terra do piqui? Não é possível. Os pequis já vão embalados. Estes aqui têm destino certo. Vão para a mesa do Paulo Ricardo. É bom, né? Ainda mais com um frango caipira, né? Bom demais. E esse aí vai para o almoço hoje? Vai. Vai para o almoço. Difícil achar um goiano que não goste. O estado sempre foi conhecido como a terra do piqui. Mas segundo o IBGE, a produção por aqui caiu 23% no ano passado. Goiás hoje produz pouco mais de 2 mil toneladas por ano. O que fez os goianos caírem da segunda para a terceira posição. Atrás de Minas Gerais, que supera as 13 mil toneladas, e de Tocantins, que chega a quase 3 mil. A gente veio até aqui o Seasa, em Anápolis, falar com o Valtinho do Piqui. Há 10 anos ele vende o fruto. Eu quero saber dele o que ele acha sobre essa informação. Será que Goiás produz menos? Qual é mais saboroso? Tocantins, Minas Gerais ou aqui em Goiás? Deixa eu falar aqui com o Valtinho do Piqui. Minas Gerais é disparado aí como o maior produtor do piqui. Verdade essa informação para você que vende há muito tempo? Minas? Eu acho que o Goiás. Goiás se destaca na produção, você acha? Eu acho. Agora, como diz o goiano? Piqui bom. Onde é que a gente encontra? Aqui no Goiás. Aqui em Anápolis e principalmente em Santa Terezinha. É um dos melhores frutos que tem. Já que o piqui daqui de Goiás é bom, eu queria saber, Valtinho, com você, que vende já o fruto há bastante tempo. Como é que a gente faz para escolher, saber qual é o piqui que é bom, só de olho assim? Ué, o piqui assim, para você saber, a fruta quando ela está granada, você vem aqui no talo dela, vai sair. Aí você sabe que o fruto vai estar em perfeita qualidade. Se não sair, não é bom? Não, porque não está granada direito. Assim, amadurecido direito, né? Toda fruta que você for no talo e sair, como saiu do piqui aqui agora, ele está em ótimo. São quase duas mil caixas colhidas por dia. Cada uma sai por 30 reais. E as vendas não caíram, não. Os piquis do Valtinho são grandes e diferenciados. É o que ele garante. A Maria Sônia vai viajar para São Paulo, mas antes veio fazer uma compra especial. E esse saco, essa caixa de piqui, é para quem? Para três pessoas lá. Goianos? Não, é de São Paulo mesmo, paulista. E gostam do piqui? Demais. Se eu chegar lá sem o piqui, volta só o corpo, sem a cabeça. E não tem só o produto natural, não. No Seasa, a venda do piqui é grande. E aqui a gente vê outras variações do fruto, né? Tem a polpa de piqui, tem o molho, molho com pimenta, creme, molho picante, óleo. Mas a Luana, a proprietária aqui, falou que o estoque está baixo aqui, que isso aqui era para estar lotado. Deixa eu entender por quê. Por que, Luana, que tem pouco ali no estoque? Devido à safra de Minas não ter começado ainda, então a gente está esperando a safra entrar. Está trabalhando só apenas com o piqui de Goiás. Mas o daqui de Goiás não dá para fazer aquela polpa, por exemplo? Não, porque eles não é carnudo, não tem carne suficiente para ser retirada. Aí tem que esperar só o de Minas Gerais? Só o de Minas Gerais. E a safra começa? Mês que vem. É, pelo visto, Minas ou Tocantins podem até produzir mais. Mas é em Goiás onde estão os maiores apreciadores do piqui. É, no Brasil todo, quando refere piqui, o pessoal fala é lá no Goiás, né? Eu acho que é aqui. Ei, gente, essas matérias dividem meu coração, porque eu sou mineira e conheço o piqui de Minas Gerais também. Fico feliz por Minas Gerais e fico feliz de morar em Goiás também, porque tem nosso piqui também, é muito saboroso, né? Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, domingo sem piqui, franca e pira não é domingo, né? Não tem jeito, mas parabéns aos outros estados. E tomara, né, que o pessoal invista mais, plantar mais piqui aqui para a gente passar de novo aí, não perder as tradições também. Olha só, daqui a pouco eu vou mostrar para você que produtores de arroz e representantes de indústrias de Goiás estão preocupados com o decreto do governo que muda o ICMS do arroz para o produto que vem de fora. Com essa mudança, eles têm a demissão de funcionários e até o fechamento das empresas. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você. E ainda hoje, você vai ver toda a nossa programação, que está incrível, que a gente preparou com muito carinho para você. Fique de olho na nossa programação. Bom dia para você aí nesse domingão ligado no AgroRecord. Dia de ficar com o melhor da nossa programação e de curtir bons momentos com toda a família, né? Olha só o que a gente preparou para hoje para você curtir o seu dia. Às 11 horas, o Geraldo Luiz chega com o Domingo Show. É diversão e emoção certa para a sua tarde. Domingo, a partir das 11 da manhã, ele dá um show de simpatia, realiza sonhos, promove encontros. Geraldo Luiz, o contador de histórias. Você não pode perder o Domingo Show. Após o Domingo Show, Rodrigo Faro vem com a Hora do Faro e promete animar toda a sua família. O cantor que laçou o coração do Brasil. Mano Walter faz uma viagem de volta ao passado. Quanto tempo que você não entrava aqui? Ah, rapaz, aí tem mais de 30 anos. No Hora do Faro. E após a Hora do Faro, tem Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para você. A venda e o consumo de lança-perfume na maior cidade do Brasil. Essa droga ficou mais forte e pode até matar. Mata e sofre, não só eles, mas sofre a família. Anitta falando em aposentadoria? História é essa, hein? Conheça os famosos que anteciparam o fim da carreira. A sensacional história que envolve uma fã, Justin Bieber e um Fusca Amarelo. A gente te conta no Domingo Espetacular. Depois o Faro, até lá. É domingão e hoje a turma de A Fazenda 11 vem com tudo na sua noite. Vamos ver? A Fazenda, hoje, 11h15 da noite. Vai ser fogo no feno, na tela da Record TV. Logo em seguida, você confere o Câmera Record. Temas atuais tratados com toda a credibilidade que só a Record TV tem. Histórias e fatos surpreendentes. Reportagens especiais logo após o Domingo Espetacular, no Câmera Record. Então é isso aí, gente. Bom domingo, sempre com a gente, sempre ligado na programação da Record TV Goiás. Mas o melhor da nossa programação é ter você aí do outro lado, viu? Olha só, mais de 70 alunos terminaram o curso técnico em agronegócios oferecido pelo sistema FAEG-SENAR. Entre eles, pessoas com mais idade que nunca tiveram oportunidade de se qualificarem para o trabalho no agronegócio. Semi veio de família de produtores rurais. O trabalho braçal já está no sangue, mas ele não deu a mesma sorte dos pais. Chegou a falir duas vezes quando trabalhava com agricultura e pecuária. Foi aí que decidiu estudar e investir em outra área. Trabalhou muito tempo no mercado financeiro e imobiliário, mas nunca esqueceu a paixão pela roça. O idoso tem disposição de causar inveja a muitos jovens. Aos 64 anos, encarou 24 meses de curso técnico de agronegócios para aperfeiçoar as técnicas que antes ele só tinha conhecimento na prática. Eu vi que como empresário, como empreendedor, tinha muita coisa para aprender, porque em função do insucesso que tive como produtor rural. Aí surgiu essa oportunidade, foi como você bem colocou, mais uma etapa na minha carreira, na minha vida. Já estava aposentado no Banco do Brasil, resolvi aprender como fazer direito. Outro caso parecido é dessa advogada. O pai de Isabelle se destaca na região sudoeste do estado como criador de gado leiteiro e de corte. Mas a falta de administração da fazenda preocupa a filha. O pai dela ainda usa a técnica de papel e caneta para anotar o que sai e entra, ou o que compra e vende. Foi aí que ela resolveu fazer o curso para modernizar os negócios da família e crescer ainda mais financeiramente. Ele precisava de levar uma informação técnica para a propriedade e profissionalizar a atividade dele. Então eu fiz o curso com esse intuito. Essa é a quarta turma formada pelo sistema FAEG-SENAR. Orgulhosos, mais de 70 alunos de diversas cidades do estado receberam diploma técnico em agronegócios. Aprendizado que pode ser ampliado no próprio negócio ou como prestação de serviço. O presidente do sistema FAEG-SENAR destacou a importância de mais técnicos em agronegócios para o desenvolvimento do setor no estado. O que nós precisamos exatamente é disponibilizar a todos os produtores do nosso estado e do país essas tecnologias. E é claro que isso você só consegue com pessoas formadas, capacitadas, para que eles possam fazer esse elo de ligação entre a ciência, pesquisa e inovação e aquilo que o setor agro pode desenvolver. 200 alunos já se formaram pelo sistema. O curso é de graça, com 20% das aulas presenciais, com encontros quinzenais. Para o ano que vem, a previsão é expandir. Segundo o superintendente do SENAR, novas vagas para cinco polos serão oferecidos em 2020. Hoje nós temos nove polos em todo o estado de Goiás, onde estão acontecendo, essas turmas estão sendo capacitadas. E novas vagas irão para esses cinco novos polos que nós abriremos no ano de 2020. Gente, isso nos dá alegria, nos dá energia de saber que o nosso agro está ficando cada vez mais forte. Parabéns para todos aí da formatura, todos que participaram do evento, todos que se esforçaram. Gente, no próximo bloco, mudança no ICMS do arroz pode gerar prejuízos para produtores e indústrias de Goiás. Eles temem demissão de funcionários no campo e também nas indústrias. E hoje você também vai conhecer com a gente a flor cadáver, ou você já conhece. No próximo bloco eu mostro para você essa flor diferente, que tem um cheiro e uma aparência muito desagradável. É já, já. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Produtores e representantes de indústrias de arroz estão preocupados com o decreto do governo que muda o ICMS do grão para o produto que vende fora de Goiás. Com essa mudança, os produtores de arroz e os donos de indústrias do nosso estado acreditam que vão ter prejuízos e a solução terá que ser demitir funcionários e fechar as portas. A incerteza e o medo chegaram à porteira dos produtores goianos que cultivam arroz. O motivo? A concorrência desigual com a produção feita em outros estados. Uma medida beneficia, por exemplo, quem produz arroz no Rio Grande do Sul e em Tocantins para vender em terras goianas. A alíquota do imposto para esses produtores de fora caiu de 17% para 7%. A gente está preocupado das empresas daqui, não vamos ter como industrializar arroz aqui, porque eles trazem hoje arroz do Sul, 100% de arroz, 65% vira arroz, o resto casca. E os caras com benefícios trazendo 100% de arroz, nossa visão, eles não vão ter como concorrer. E automaticamente nós, com uma ponta fraca, vamos sofrer com essa entrada aí. Mauro Moura produz sozinho mais de 10 milhões de quilos de arroz por ano. Matéria-prima que abastece as indústrias de beneficiamento de arroz em Goiás. Dá para alimentar muita gente. Aqui no Goiás, a região nossa, a gente calcula que são 15 mil hectares de arroz. Eu calculo que nossa região mais o Goiás deve ser 10% do arroz em casca comido no Brasil. Mauro conta que a região de Flores de Goiás é totalmente dependente da atividade que gera hoje mais de mil empregos. A agricultura emprega muito mais do que a pecuária, né? Dá para ver uma lavoura de arroz. Está na faixa aí de cada 70 hectares de plantio é um funcionário, ou até mais. O pior é que a gente tem que parar com a atividade. Vai ter um desequilíbrio em toda a área, sabe? Tanto na indústria, que eu acho que se a indústria vai ter que migrar também para o Sul para trazer o arroz beneficiado, sabe? Vai haver um desequilíbrio e desemprego. Quem está na lavoura vive hoje em clima de insegurança. Está sujeito a diminuir a produção, parar a produção, que é uma região pobre, que está sendo beneficiada pela atividade. Não sei quanto tempo vai durar se continuar assim. A gente está muito preocupado com esse sentido do governo, de trazer arroz de fora aí. E isso vai mobilizar muito a gente que são funcionários, né? A gente está com medo aqui de começar a sair dispensa de funcionários, que isso não vai ter um bom retorno para nós aqui. 10% do arroz consumido de Goiás seria produzido por nós, vai desaparecer e vai vir tudo do Sul. Vai vir por Mercosul, importado da Ásia, que entra por lá, entra arroz mais barato, porque tem menos qualidade. Sei lá qual é o tipo de controle que ele tem em herbicida, inseticida, que isso é muito visado. E nós somos muito controlados e usamos o que é certo aqui. Então vai abrir a porta para entrar para lá. Para a Embrapa, que vê Goiás como um bom produtor e dedicou uma unidade para pesquisas e desenvolvimento de arroz e feijão no Estado, desde os anos 70, é necessário que a cultura continue forte. Nós conseguimos produzir de diferentes formas um arroz com a qualidade equivalente aos melhores arrozes que a gente consegue trazer de outras regiões do Brasil. Nós torcemos, obviamente, para que essa cadeia siga forte e, de preferência, ficando mais forte dentro do Estado. Porque o que nós fazemos aqui é em prol da cadeia. Nós queremos que a cadeia tenha conhecimento de tecnologia disponível para produzir bem, de forma sustentável, com qualidade, a custos, preços competitivos, aqui dentro do Estado de Goiás. A mesma preocupação que há no campo, também incomoda os trabalhadores da indústria de beneficiamento de grãos. Hoje, se essa modificação realmente acontecer, 90% da minha equipe vai perder os seus postos de trabalho. Porque hoje, as pessoas que trabalham aqui, trabalham em prol do beneficiamento do arroz em casca. Aí vai passar a ser melhor para a empresa industrializar isso onde a matéria-prima tem a origem. Vai gerar emprego nos outros estados, de onde a matéria-prima vem. A gente já está com essa preocupação enorme, sem saber se amanhã a gente pode estar empregado ou não. Porque chegando a situação aí, não tem como a empresa permanecer com a gente, onde não vai ter o serviço. E se não tem o serviço, nós vamos ficar sem ganhar o nosso dinheiro. O sustento dentro de casa, onde eu tenho duas filhas para me sustentar. Então, a gente está muito preocupado. A gente está pedindo a Deus que isso não aconteça, para a gente estar permanecendo, ganhando o nosso ponto de cada dia. Esta é uma das indústrias que mais emprega em Goiás. Aqui, tem quase mil funcionários. São pessoas que trabalham no sistema administrativo e também assim, no chão de fábrica. Todas essas pessoas estão correndo risco de ficar sem trabalho. No estado de Goiás, a indústria de arroz emprega direto 5 mil colaboradores, 5 mil e 15 mil empregos indiretos. E isso vai sendo perdido lentamente, porque vai ser transferido para outros estados. O futuro das indústrias daqui é o fechamento das indústrias, é liquidar essa atividade no estado de Goiás. É uma atividade que já vem há longos anos e hoje tem um remanescente. O estado de Goiás foi grande produtor de arroz e aqui havia uma grande indústria de beneficiamento de arroz. Hoje há um remanescente e esse remanescente vem lutando para não sair de Goiás e transferir para o Rio Grande do Sul, para Tocantins. E com essa medida tomada agora, a consequência vai ser de imediatamente a transferência para o Rio Grande do Sul ou para Tocantins e sair de Goiás, porque Goiás fica inviável. A partir do dia 1º de dezembro já começamos o reflexo. Por que isso? Porque a concorrência é desleal, é muito desleal. A indústria do Rio Grande do Sul é incentivada. Então há um incentivo para gerar emprego no Rio Grande do Sul, então há um incentivo para o arroz ser beneficiado no Rio Grande do Sul. E nós não temos incentivos em Goiás. É impossível competir desse jeito. Então precisa o quê? Revogar o decreto ou mudar. Não pode mexer na legislação anterior, tem que criar um mecanismo para ter defesa da indústria em Goiás. Nós esperamos que a atitude do governo do Estado é defender o nosso Estado. Essa resposta tem que vir imediata, porque é preocupante e o prejuízo é rápido, é iminente, ele é rápido. Então, de imediato já tem as consequências graves. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Arroz de Goiás, a medida foi tomada sem que o setor fosse consultado. Foi tomada essa medida sem ouvir o setor. O Sindicato da Indústria do Arroz não foi ouvido antes que fossem tomadas essas medidas. Para Gerri e Alexandre, os prejuízos já são certos para os produtores e para as indústrias. Além disso, não levam benefício algum para o consumidor. Então, logo a indústria de fora tome conta do mercado e seus produtos tomem conta das prateleiras dos supermercados, não tenha dúvida. Eles não vão praticar aqui, continuar praticando aqui uma margem menor do que eles praticam com seus próprios Estados. Então, qualquer dona de casa pode pegar, entrar num site, olhar lá num site de uma grande rede e ver o preço que é praticado aqui em Goiânia. O preço que é praticado lá em Porto Alegre, por exemplo. Vai ver que o preço lá é mais caro do que aqui. Como? A indústria está lá, a matéria-prima está lá. Por que vende mais caro lá do que vende aqui? Porque Goiás já vende. As indústrias de Goiás já vendem barato para os seus consumidores. Impacto que chega em todos os setores voltados para o arroz. Vai impactar até em quem desenvolve sementes, desenvolve cultivares novos, desenvolve em toda a cadeia. Que fomenta a cadeia do início, com novos cultivares que se adaptam ao clima daqui. Os efeitos são previsíveis. A gente já enlincou esses efeitos e não vejo outro fim para isso. Se não revogar o decreto, está decretada o fim da atividade industrial do arroz em Goiás. Olha só, gente, isso é um absurdo. A gente está falando de arroz e feijão, né? Que é da nossa alimentação básica. Agora, o que a gente percebe? Que isso não vai ser bom para ninguém. A gente está falando em 20 mil demissões só na indústria. Agora, você imagina se a gente juntar esse número de demissões, tanto nas indústrias quanto no campo. Porque se a indústria não tem como competir, não existe competitividade com quem traz produto de fora para vender aqui, tem que fechar as portas, não é isso? Não é isso que a gente acabou de ver aqui? Então, se não tem indústria para comprar o arroz, por que é que os nossos produtores vão plantar? Vão plantar para vender para quem? Complicou o negócio aqui, hein, gente? Se não for revogado, todo mundo para a rua. É desemprego, né? Agora, vamos falar de coisa boa. Produtor Rural, você já conhece a Soma Fértil? Eu sei que você conhece. Eu estive lá na Soma Fértil e vou contar para você que lá tem o melhor para o seu plantio. Olha só. Com mais de 50 anos de experiência, a Soma Fértil, além dos equipamentos agrícolas Massa e Ferguson, conta com assistência técnica e mecânicos treinados na fábrica. Estoque de peças e lubrificantes genuínos Massa e Ferguson, lubrificantes Shell, discos e mancais de grade, além de preços promocionais em todos os itens. A Soma Fértil tem uma equipe preparada com atendimento de quem é líder de mercado e ainda conta com a garantia e qualidade Massa e Ferguson. Qualidade e produtividade na sua lavoura. Vem para a Soma Fértil sempre ao seu lado, do plantio à colheita. Dá gosto, né? De saber que pode contar com apoio assim, né? Quer qualidade e produtividade na sua lavoura? Vai para a Soma Fértil. Quer saber mais? Liga agora para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo ou faça uma visita. Tem Soma Fértil para você aqui em Goiânia, tem Goiatuba, Rio Verde e também em Itaberaí. Soma Fértil, quem é do campo, conhece! E agora eu quero mandar um abraço para você que assiste o nosso agro-recordo. Fernando Ribeiro, do Residencial Eldorado, Marlon Martins, do Setor Oeste, Valdeide, do Jardim Nova Olinda, a Inha Aparecida, a Bruna e a vovó Roseli, lá do Jardim Cerrado, ó. Um cheiro para vocês. Muito obrigada pelo carinho, viu? E, ó, obrigada pelo carinho e mandem para a gente o que vocês querem assistir aqui no Agro Record. Você pode sugerir pautas e enviar vídeos para o nosso WhatsApp. 982-22-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens. De repente você perdeu algum programa, está lá no YouTube, youtube.com.br Record TV Goiás. E nos acompanhe também no nosso Instagram, arroba Record TV Goiás. Agora, gente, que coisa feia! Você já ouviu falar em flor cadáver? Até o nome é esquisito, né? A planta rara no Brasil brotou na casa de uma senhora lá em Anápolis. E, além do nome diferente, tem outras características também que chamam a atenção. A gente foi até lá para conhecer um pouco sobre ela. Vamos ver. A flor é estranha, parece um repolho e exala um odor bem desagradável. A planta exótica, conhecida como flor cadáver, brotou na casa da dona Flúvia em Anápolis e surpreendeu até os moradores vizinhos. Agora, imagina a situação. Você saiu de casa para jantar, depois você volta para a sua casa e se depara com um forte, mau cheiro dentro da sua casa e você não sabe de onde vem. Um cheiro de algo podre. Foi o que aconteceu com a dona Flúvia. Assim que ela chegou em casa com o marido, que situação foi essa, dona Flúvia? Pois é. A gente chegou e pensou que tinha jogado uma coisa podre no meu quintal. Aí a gente descobriu que era a planta cadáver. Que é a primeira vez que ela tinha resolvido dar o ar da graça, né? Que abriu, assim que ela abriu e a gente chegou, mas estava um mau cheiro. Ainda bem que é só umas duas ou três horinhas que ela fica com mau cheiro. Depois ela continua lá linda, mas não tem nada de cheiro, nem nada. A dona Flúvia conta porque ela é uma flor fechada e aí quando ela abre a saia é que sai esse mau cheiro, né? Isso, quando ela abre a saia é que o bicho pega, viu? E a senhora não pensou naquele momento jogar fora, cortar, fazer qualquer coisa? De jeito nenhum. É diferente, né? A gente deixou para ver e valeu a pena. Aí a reportagem no ar, né? Exatamente. Isso aí depois vieram outras e mais outras e até a vizinhança se interessou também. Pois é, tem uma vizinha minha que eu passei uma muda para ela e tem uma outra que tem também, sabe? Mas essa está tão pequenininha, a primeira que deu ela tinha quase um meio metro de altura, tanto que ela estava bonita, sabe? Vamos ver as próximas, né? Vamos ver que tamanho que vai ser. As primeiras espécies dessa planta surgiram lá do outro lado do mundo, na Indonésia. A flor cadáver é algo raro no Brasil. Primeiro, ela cresce como se fosse uma pequena árvore com essas folhas. Depois de um tempo, ela morre. E no lugar, desabrocha uma flor, que é a flor cadáver. Aqui em Anápolis, o primeiro registro foi na casa da dona Flúvia. Em Goiânia, o único registro catalogado está no Jardim Botânico. Para os biólogos, a presença dessa planta aqui pode ser um dos indicadores das mudanças climáticas na região. Essa planta é o que a gente chama de um bioindicador. Quando a gente tem uma região que está sob um impacto ambiental, um déficit, né? Por exemplo, hídrico, respondendo aí essas mudanças de alterações climáticas que a gente está percebendo aqui no município de Anápolis. A planta é o xodó no Jardim da dona Flúvia. E não é para menos. Hoje, a flor cadáver está entrando em fase de extinção. Por aqui, ela ainda quer cultivar muitas dessas flores, independentemente do cheiro que elas exalam. A bióloga Josana também fica feliz de poder ter tão perto uma flor tão diferente. Essa planta, ela é de fácil propagação. Por quê? Naturalmente, as plantas se reproduzem sexuadamente. Há necessidade de você ter uma planta feminina e uma planta masculina. E o grão de pólen sair da masculina para a feminina. No caso da flor cadáver, né? Que cientificamente é o amorforfalo titânio, ela pode se propagar pelo caule, que é um caule rizomatoso, que nos lembra aí também a cebola, né? Que a gente faz essa propagação aí pelo caule. Agora, por que ela exala esse odor diferente? Gente, esse odor para a planta é o auge do processo de floração dela, né? Da chegada ali do desabrochar da flor. Na verdade, essa sinalização desse odor fétido advém da liberação de algumas substâncias, né? Como o dimetil sulfeto o trissulfeto e o trissulfeto de dimetil, que faz com que haja tração dos polinizadores. O interessante, dona Flúvia, é que a senhora tem um espaço muito grande com outras plantas, horta também. E nunca tinha aparecido essa flor cadáver. Só ali naquela região? Só naquele lugar lá. Ela, pô, ela tinha que nascer logo lá na entrada, né? Porque o pessoal vai chegando no primeiro dia, sente o perfume, que não é nada agradável, mas ela tinha que nascer lá, na entrada da casa, né? Ainda mais que está em extinção, né? Ela está no lugar certo. Pois é, os biólogos falaram que é uma planta rara por aqui e que ela está em extinção. Saber que essa planta está na sua casa, apesar do mau cheiro, é algo muito bom, né? Mas o mau cheiro é muito pouco tempo. É umas duas horinhas quando ela abre a saia, né? E depois ela continua linda lá, mas não tem mau cheiro, não tem nada, né? E depois disso, a senhora descobriu que ela deu em vários outros lugares também ali daquele mesmo jardim. Pois é, ela está espalhando, está querendo tomar conta de tudo, né? E aquele canteirinho ali eu fiz para botar rosas. Vamos ver, né? Até onde que ela vai, né? Ou seja, do perfume das rosas acabou ficando o mau cheiro da flor cadáver. Com certeza. Mas isso é bom para a senhora? É, mas muito bom. Ela é bonita, né? E rara, né? Gente, mas que negócio esquisito, hein? Olha, de tão feia, a bichinha chega a ser bonita. E diferente. Curiosidades aqui no AgroRecord. Eu te encontro no próximo AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. Aproveite bem o restante do seu dia. Beijo, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho